O esquema escolhido para hoje, 4-5-1, ofensivo, o time vai para o abafa. Deve mesmo pressionar bastante a saída de bola. Bateu para o gol, 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 gol! Esse é o chamado golaço, acertou a gaveta. Finalização de prima, direto para o fundo da caixinha golaço. Ele arriscou de primeira e mandou muito bem, golaço! Vê gol, nunca é demais, está aí por outro ângulo.